Hoje vimos a conexão perfeita entre o homem e o cavalo. O homem na condução e o cavalo na velocidade da luz. Estou falando do primeiro GP campeão das Américas. Uma carreira de gala que ficará marcada na história do quarto de milha de velocidade. Pessoas que vieram de tão longe para ver os melhores em uma guerra dentro da raia. Entre Relíquia Eagle HF, Bacharel Lake e Corona Acapulco HF. Relíquia Eagle HF, que é uma filha de One Famous Eagle na Mangu Separatiste por Separatiste. Não entrou na raia para brincar. Em um galopão, na condução perfeita de TS Lima, Relíquia Eagle aos poucos foi se distanciando da tropa. E escrevendo uma nova história. Como atleta da velocidade e agora a primeira campeã das Américas. Marcando 19.873 para os 365 metros. No Jockey Club de Bela Vista. Relíquia Eagle HF é de propriedade do Estúdio IR, Chachachá e Globa Ranch. Ah, e as emoções tomou conta. As lágrimas desceram e a alegria dos proprietários de Relíquia pairaram sobre o Jockey Club de Bela Vista. Confira agora uma cobertura de emocionar do Connect Mais. Ah, e já havia me esquecendo. Prepare os lenços que vem fortes emoções. Bom, deixa eu falar com essa máquina aqui. Ele tá emocionado. Acho que não tem quem não se emocionou nessa carreira braba. Primeiro GP campeão da América. E DJ, fala pra gente, meu irmão. O coração tava mil. Você é um cara que se dedicou os 110%. E você pode falar pra gente hoje aí que você se consagrou campeão, cara. Desse grande GP. Rapaz, é uma coisa emocionante. Porque a gente vem trabalhando muitos dias. E um dia ou outro dá um problema, dá um desacerto. A gente trabalha pra dar certo. A gente tinha um poste na final, não conseguimos terminar com o resto. Ele deu um probleminha. Agradecer os patrões da gente. Dono Ivan, meu Charles, César Palmilho, o Seu João de Guiratinga. O povo de Madrogrosso, tudo. Show de bola, meus irmãos. Eu tô aqui com o Seu João, organizador também. Tava ali, contendo o pessoal e fazendo pra dar tudo certo. E a gente vai falar com ele rapidão. E vamos falar aqui também com o Seu Fernando, que é o criador da Relíquia Eagle HF. Acho que pro criador é uma grande emoção criar e elas virem aqui e se consagrar campeã, né, Seu Fernando? Exatamente. É uma coisa que a gente não espera. Era uma corrida difícil. O Paraguai inteiro veio aqui. Pessoal bacana, torce. O cavalo deles é máquina. Mas a Relíquia mostrou mais uma vez que ela é muito boa. A emoção é muito grande. Eu quase morri na hora da partida. Tô muito feliz. A torcida é muito grande. A égua é muito boa. Os outros fizeram por... Chegaram junto. Corrida dura, parelha. Ganha no detalhe. Tô muito feliz. Show de bola. E deixa eu falar aqui também com o Seu João Vitor. João, falar pro senhor. O coração ali tava milhão. Adrenalina. É muita coisa em jogo. Eu gostaria que você falasse isso pra gente. Pra o pessoal entender que não é só o cavalo correr. Tem muita coisa atrás. É, perfeitamente. A gente que é da organização e faz um evento, sabe, desse tamanho, dessa... Dessa... Granditude e proporção. Então, tem muito dinheiro em jogo. Nós tínhamos todo mundo apreensivo pra que desse tudo certo. Que não houvesse falha nas portas. Que todos os animais se revelassem como realmente são. E teve a vitória aqui desse grande criador, que é o Fernando Cabelo. E o Aras Finlândia, que tem muito sucesso aqui na... Na nossa, é uma bela vista. Tá aí, gente. Show de bola, senhoras e senhores. Tá aqui do meu lado o doutor Marco Antônio. Primeiramente, doutor, o senhor já acumula um pouquinho de vitória aqui na fronteira. Pra não falar muito, porque o senhor tem muito resultado. Mas vamos falar um pouco da relíquia. Hoje ela chegou. Só que eu tava aqui também, 15 dias, 20 dias atrás, acompanhando o seu trabalho também. A gente vendo o treinamento de apronte. E eu gostaria que você falasse como que foi o preparo dela, né? Se a égua sentiu um pouco, teve algum atrapalho. Chegou algum momento que o senhor falou, papai, a gente vai ter que mudar alguma coisa ou não. Falar um pouco mais técnico aí, pro pessoal entender mais. Não, basicamente, né? Quando a gente tá numa cocheira que a gente faz uma assistência constante, a gente não deixa a coisa atrapalhar muito. A gente sempre trabalha com muita prevenção, vai radiografando os animais, vai fazendo uma medicação pra proteger as articulações, assim, com os melhores medicamentos que a gente pode usar. E a gente tem que deixar o cavalo corredor em ordem. O problema do cavalo corredor é que ele faz força. Então, às vezes, ele requer um pouquinho de manutenção. Senhoras e senhores, aqui tá o T.S. Lima, o jockey que conduziu a Relíquia Eagle. Irmão, antes de mais nada, você tava com uma, posso dizer assim, um compromisso muito grande nas mãos, né? Muito jogo jogado, primeiro GP campeão das Américas. E eu gostaria que você falasse, porque também você montou ela pela primeira vez um GP, né? Ela vinha com outro jockey, teve essa troca, mas ela mostrou que é uma craque. E você também mostrou que é um craque na condução ali, e ela veio largando e veio mostrando que era uma máquina. E eu gostaria que você falasse dessa condução, e como que foi esse apronte também, pra você se conectar com ela ali? Como que ela foi se conectando com você? Como que foi esse apronte? Então, aproximadamente, tem que fazer dois meses que eu tô com eles, né? Aí começamos a trabalhar ela em Potaporã. Comecei a me conectar com ela, me adaptar com algum grupo também, que é um grupo diferente que eu tava. E essa pessoa muito humilde, Charles, Deus o livre. A boliviana, sem palavras, né? O DJ, então, cara mais humilde. Então, fui adaptando, fui me acostumando com ela, toquei ela, fui calculando ali o que tem que fazer, né? Aí até me acertei nela. Tocamos ela, foi bem no toque, gostaram bastante. E foi isso que ela mostrou hoje aí, que é uma égua máquina. Meus amigos do Conecte Mais, que nos acompanham há mais aí de 17 países, né? A gente tá aqui do lado da dona Ivânia Roma. Ela que é muito focada no que ela faz. E quando ela veio pra cá, ela veio muito focada. E hoje, ela é a primeira campeã das Américas como proprietária. Você já tem noção disso aí? Agora, dona Ivânia, eu queria que você falasse. Tá com esse troféu lindo, se consagrou hoje campeã aqui. E a relíquia mostrou que ela não é uma égua de brincadeira, não. Ela é égua de carreira. Ela é. A relíquia foi escolhida a dedo. Quando apareceu a oportunidade de comprar a relíquia, chamei o Charles. Porque o Charles é meu consultor, eu poderia dizer. Falei, Charles, eu quero essa égua. E ele falou assim pra mim, você quer? Eu falei, quero. É, meu marido vai tá vendo. Eu comprei sem a permissão. Já olha, amor. Ele falou assim, então você compra ela, compra, é máquina. Tem uma mãe espetacular, um pai que nem é genética. Eu falei, então tá. Ele falou assim, eu vou com você. Eu falei, vamos. E a gente comprou, chegou nos 9.500. Eu falei, cobre o lance, eu vou comprar. Aí a gente comprou, graças a Deus. Depois o Bruno, que também tava brigando pela égua, ligou pro Charles e entrou na sociedade. Graças a Deus, deu certo. E esse troféu aqui, eu também ofereço a todas as mulheres que às vezes querem fazer alguma coisa, têm um sonho, não desistem. Não é um esporte só de homem, é de mulher também. E eu posso provar. E é isso. É muito difícil ter uma relíquia, e eu tenho. E ela é campeã das Américas. E as mulheres estão dominando o mundo. Se Deus quiser, esse é o primeiro de vários. Meus amigos, enfim, chegamos aqui no final dessa grande festa, onde tivemos Granite Lake correndo e ganhando aqui como pai. Tivemos também o Anfemons Eagle correndo e ganhando aqui, isso é muito bacana. E o melhor, né, Fonsinho? A família, os amigos, a parceria. 2.400.000 no total jogado. Tivemos um leilão histórico também. Acho que foi uma semana aí, um final de semana, pra fazer história, não só no Jockey Club de Bela Vista, mas no mundo do turf. Eu gostaria que você falasse pra gente, meu irmão. Primeiramente, quero agradecer a Deus, que nos proporcionou essa linda festa. Como eu falo, Bela Vista é a corrida com os amigos, né? Sem nenhum incidente, sem nenhum problema. Graças a Deus, esse ano não tivemos um acidente com nenhum cavalo. Não teve acidente com o Jockey. Deus protegeu todos. O que venceu o melhor. Você vê, conseguimos bater o recorde da nossa, da raia, como no recorde nacional. O pessoal do Paraguai falando que nunca também teve nessa proporção, da Bolívia, na Argentina. 2.168.000 na Penca de Potro. 160.000 no bate de sexta-feira e 210.000 no outro. Então, passou de 2.500.000 que correu. Tudo tranquilo. Agora acabou a corrida. Tudo acertado. Tudo pago. Sem nenhum problema. As premiações, tudo. Graças a Deus. O carro, as motos, as premiações. Isso é importante. Acabou. Amanhã, cada um segue pro seu lado. Temos que trabalhar, tocar a vida, né? Mas o importante é que nós revemos grandes amigos. Vemos as delegações que vêm da Bolívia, as delegações do Paraguai. Hoje correu aqui o maior cavalo do Paraguai de todos os tempos. Que aí, Bacharel Lake, a relíquia foi superior. Ganhou hoje, como eu falo, carreira de cavalo. Então, dos amigos. Teve o seu Daxa, representante da Argentina, que estava aí. O pessoal, muitos brasileiros que correm de São Paulo. Tivemos aí o seu Érico Braga, o Luizinho Meneghel. Grandes amigos, reencontrando, que vêm aqui na nossa festa. Graças a Deus. E sem nenhum incidente. Importante isso aí. Venceu o melhor. Passamos uma semana de boas-vindas, comemorando. E chegamos num final com a alma lavada. Graças a Deus, com o dever cumprido. Então, é isso aí que eu acho que é a grande satisfação. Quero agradecer aqui minha esposa Rebeca. Meus filhos, o Zé, João, a Ana, a Vale. Todos que ajudaram para essa festa ser desse tamanho. E graças a Deus, com os amigos, com todo mundo colaborando. A Conecte Mais fazendo a nossa divulgação. Que ficou em todos os cantos aqui da América. Ouvindo a Conecte Mais. Isso é importante. Então, a gente, chegando num dia um pouco cansado. Mas, graças a Deus, feliz. E se preparando para a próxima. Show de bola. Cansado, mas de pé. E aí, para finalizar aqui também com a Rebeca, esposa do Afonsinho. Que muita gente elogiando a decoração também do leilão. Está à frente. Isso é muito importante ver um casal tão assim. É que gosta de estar à frente e fazendo acontecer. Rebeca, deixa os agradecimentos finais aqui também. Bom, primeiramente, queria agradecer a vocês também do Conecte Mais. E agradecer a todos pelo prestígio da festa. Eu acredito que sem a participação de todos, não estaria nessa proporção. E a gente fica muito feliz de estar com a casa cheia. E é sempre uma honra. Show de bola. Obrigado, senhoras e senhores. Mais uma vez, continuem aí conosco. A qualquer momento, a gente volta de algum lugar do mundo, trazendo mais informação e cobertura para você, que é fã do cavalo de corrida e que nos acompanha aqui através do Conecte Mais. Conecte Mais. Conecte Mais.